Com a xereca fronta é na pica que ela monta, com a xereca fronta Com a bunda batendo, 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 batendo Com a bunda batendo, 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 batendo Abre e fecha a xerequinha, na onda dupla é que lança Abre e fecha a xerequinha, na onda dupla é que lança A xereca fronta é na pica que ela monta Com a bunda batendo, 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 batendo 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 Essa mulher profissional, escuta o que eu tô dizendo Olha só como ela desce, com a bunda batendo Buda batendo, 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 batendo Com a bunda batendo, 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 batendo Procorrência passa mal, DJ Menopil Diretamente da Nova Jazz, lá de Nova York Lá de Godon City, pô Com a xereca afronta, é na pica que ela monta Com a xereca afronta, com a bunda batendo, 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 batendo Com a bunda batendo, 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 batendo Abre e fecha a xerequinha, na onda do break lança Abre e fecha a xerequinha, na onda do break lança A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta Obrigado.